Foi homenageado no encerramento da sessão dessa quarta-feira. Os 20 anos de atuação dele no Supremo Tribunal Federal foram lembrados pelo decano da corte. Eu desejo registrar a imensa honra que representa, não só pessoalmente para mim, mas para o tribunal, a presença de sua excelência, a maneira como sua excelência tem atuado ao longo desses dois decênios, os seus belos votos, votos muito bem fundamentados, não importa se vencedores ou não, mesmo porque a própria experiência jurisprudencial desta corte tem revelado que muitas das posições minoritárias, muitas vezes solitárias do eminente ministro Marco Aurélio, culminaram por se transformar em diretrizes jurisprudenciais prevalecentes no âmbito desta corte. Secretaria Geral da República, gostaria de associar-se à manifestação que faz o ministro Celso de Mello, por ocasião dos 20 anos do ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal, endossando integralmente tudo o que foi dito a respeito da notável atuação do ministro nesta corte suprema. Teremos, após a sessão regular, uma modesta, mas muito sincera homenagem de todo o tribunal, realmente a todos os méritos de sua excelência, nesses dois decênios de brilhante judicatura na corte. Nós considero-me um jovem, não pelos 20 anos mencionados pelo ministro Celso de Mello, mas pelo entusiasmo que ainda tenho pelo ofício judicante. E nós o cumprimentamos por isso. Não dou por encerrada a sessão. Até amanhã.